Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online, eu tô aqui na conta do meu noivo, mas quem quiser mencionar tá na descrição aí do vídeo a minha conta aqui, o Xbox One pra poder jogar e também tem no PS4. Eu tô aqui pra fazer uma das corridas, eu vou fazer uma separada que eu achei essa daqui que deve ser maneirinha pra abrir meus vídeos aí com as corridas acrobáticas novas, dá pra você colocar ela em padrão ou fantasma, o número de voltas, categoria especial, aqueles detalhezinhos básicos né, que você pode armar. E eu vou tentar chamar os meus amigos pra ver quem tá online e vou também convidar automaticamente, vamos ver se essa hora da manhã eu vou conseguir gente para jogar né, porque tem gente ainda que não, a lista de amigos dele tá quase zero de gente online, mas vamos tentar aí, quando começar eu volto. Bom galera, é melhor mesmo ir sozinho, pensei bem né, que vai aí né, vou me embolar toda de primeira aí pra abrir o paraquedas, pra fazer os bagulhos todos, é melhor eu ir sozinha. Bom, deixa eu trocar aqui, vou colocar meu rosinha, paraquedar arco-íris, deixa eu botar algo mais chamativo né, fica muito escuro, vou botar algo bonitinho, né tem que ir. Vamos lá, vamos lá. Agora eu quero ver, hein. Right there, Ruiner. Como falam né, o Ruiner, Ruiner 2000. Haha. Eita, ferra as placas ó. Tô até com medo. Ih, já tá mandando saltar ó. Ixi Maria, já vai já. Rapaz, cadê o... Meu Deus. Olha Jesus amado. Aê. Bom, pelo menos o carro não explodiu, não morri, então tá bom né. É, ali né, mas como a gente nunca fez a corrida, não conhece né. Vou abrir o paraquedas para visualizar a parada, né. Mas essa daqui é noturna. E a Rockstar ainda fazendo umas corridinhas bacanas. Eita ferra. Ih, tinha que pular. Corta, não vi, menino, né. Pariu, tava olhando outra coisa no mapa. Eu achando que ia ter uma paradinha ali pra tu passar, né. Deve ser, né. No meio. Aí ó. Pô, essas corridas aí, se for no padrão, isso vai embananar. Rapaz, vai vender o que se batendo aí vai ser engraçado. Ó, aqui se tu quiser, ó, tu faz uma graça, abre um paraquedinhas e se ferra. É igual agora, né. Mais um pouco eu saio da pista. Mas dá pra tu, né, evitar uma queda ou qualquer coisa do tipo. O carro ele não corre lá muito bem, né. Se não tem aquela... É mais o lance mesmo do... Ih, já tá mandando saltar, já vem coisa, hein. Ó, depois do bagulho ali, ó. Ó. Essas noturnas aqui, a galera que não enxergar direito tá ferrada. Pelo menos... Pelo menos ele te avisa antes, né. Ó, vai, tem que pular. Aí tu já fica ligado nos Paranauê. Meu Deus. Aqui não precisa. Pulinho básico. Ó, já tá mandando pular de novo, ó. E não pode esquecer o botão também, né, galera. Que eu já ia esquecendo aqui, ó. Aí, show de bola. A corridinha é boazinha, simplesinha, ó. Não tem nada muito complicado. Também essa é a primeira, né. Acredito que deve ter coisa mais... Aqui se tu quiser, tu faz uma graça, ó. Com de paraquedas. Mas tu vai perder um pouco de tempo, né. Tem esse problema também do paraquedas, né. Se você ficar com ele aberto fora o tempo necessário, você pode perder um pouco de tempo, né. Eita ferro, aí eu batendo. Roda não. A corrida é bacaninha. Boa também para transmitir, né. Já que não tem 10km de tubo. Aí tá mandando de novo saltar, ó. Passou ali do acelerador, ó. Já pula. Pelo menos essa daqui não tô vendo o redutor. Tá bacana. Olha, eu tô ficando, digamos, satisfeita com essas corridas que a Rockstar anda criando acrobáticas. Porque tá fazendo umas corridinhas bem bacaninhas. Eita, ó. Se tu quiser aqui, tu faz uma graça, ó. A gente chega voando, ó. Coisa linda. Bonitinho, né. Meu carrinho rosa. Mas, né, tu fica com o carro mais lento. Mas são coisas da vida, né, galera. Bom, essa daí é a primeira corrida, tá. Eu resolvi, eu ia chamar a gente, mas aí eu resolvi colocar sozinha. Só pra mostrar como é que é a corrida. Essa daí você vai usar o paraquedas. E tem que pular com esse carro. Então, eu vou... Colocar essa daí sozinha. Só pra galera já ter uma noção aí do paraquedas. E agora eu vou fazer as outras corridas. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos. Vem comigo. Tchau. Tchau.